Olha aí o plus size, gente. Essa aqui é a loja do infantil do Canindê. As cores tendência, tendência do verão. Olha que coisa linda, Zé. Olha as blusinhas que fazem sucesso na Viscolaic, né, gente? Uma moda modesta, moda cristã, tá aqui. Bitcat que é uma loja que vende as leggs, né? As leggs tem 3D, Viscolinho, prêmio, aquele já pré-lavado, que é bem bacana, né? Ei, dos cobertores, final de ano chegando, hora de deixar a casa bonita. Muita gente já começa a procurar tapete, inclusive pra tocar ali o conjunto ali da cama, o jogo de cama, toalha. Olha aí, gente, o Érico. O que é isso, Érico? Essa é a toalha de renda, seis cadeiras. Toalha de renda pra mesa com seis cadeiras. Que toalha bonita. Quanto uma toalha dessa? Quarenta reais. Quarenta reais, preço do atacado pra você levar, hein? Aí tem o conjunto pra você colocar aqui também. Tanto no banheiro, como na... Você quer toalhinha de manhã, quanto uma dessa? Quinze reais. Quinze reais, gente. Tem tapete a partir de quanto aqui? Que eu tô vendo um monte de tapete ali. A partir de cinquenta reais. A partir de cinquenta reais já tem tapete, gente. Deixar a casa bonita, todo mundo quer final de ano. Então é hora de colocar na sua loja aí. E aqueles tapetes lá que são de cozinha, que são três peças? Setenta reais. Setenta, três peças, né? Três peças. Três peças, setenta reais. E aí, no quarto, pra deixar bonito também, pra renovar, tirar todas aquelas coisas velhas lá, pra entrar coisa nova. Isso aqui, gente, é um cobre-leito, né? Cobre-leito. O cobre-leito você tem solteiro, casal, queen e king. Vamos lá. Começar a partir do solteiro. Quanto? Cinquenta reais. Cinquenta reais. Quanto que dá um casal? Noventa. Casal noventa reais. Muito bom, hein? Olha a toalha. Essa aqui é boa, hein? Felpuda, boa. Ó, essa aqui é aquela que seca. Quanto uma toalha dessa? Trinta e cinco, três por cento. Gente, três por cento, uma toalha dessa pra você ganhar dinheiro. E aí, tem roupão, ainda tem aquela mantinha que brilha no escuro, que as crianças gostam. Faz um friozinho, não tem problema. E os tapetes que tem aqui, gente, são sensacionais. São todos os tipos. Olha esse aqui pro quarto da criança, que bonito, hein, gente? Olha esse. Quanto um desse aí? Esse, cento e dez reais. Cento e dez, mas olha, gente, é pra você colocar ali pra criançada brincar em cima. É bem bacana. Olha isso, material bem resistente. Muito bom, hein? Três peças eles já enviam, vou mostrar o contatinho pra vocês, hein? Rei dos cobertores, gente. Alexandre do Pedroso, no Porto Brás, fica aqui o Rei dos Cobertores. Olha só que fácil encontrar ao lado aqui do Canindé e da placa do Burger King. Olha aí o plus size, gente. Final de ano chegando, aquele brilho todo. A loja tá prontinha, preparada pra você. Olha cada modelo diferente, bonito. É a Pacific e cores agora também. Olha assim. Lurex, aquele tule com lurex. O lurex, o brilho, gente, sensacional. E não é, não são só os vestidos do Plus, tem também. Bore, tem as blusinhas, os cropped, tudo prontinho pra você. Esse aqui, gente, olha que bacana. Cem reais. Esse aqui é um conjunto, hein, gente? 75, olha só no tule. Esse aqui, o tule com brilho, quanto? 115. 115. Tem mais um aqui que é conjunto também, né? Olha aí. Quanto um desse aqui? 120. 120? 120. E os tamanhos dele são únicos ou tem tamanhos? Tamanhos únicos, hein, gente? Mas veste um tamanho... 48 até os 52. 48 até os 52. Esse aqui é diferente também, com essa manguinha 3,4. Mas olha o trabalho dele, hein, gente? Quanto um desse aqui? 120. Ele só tem nessa cor? No momento. No momento, sim. Então aguardem que final de ano pode ter mudança, hein? Fernando, queria um mais longo. Aqui, quanto esse? 75. É as duas, a parte, né? 2 peças. Duas peças. Esse aqui é bem blogueira. Quanto um desse? 70. 70. Mais um aqui, esse? 60. 60. Vamos falar agora de Bore. Bore tem a partir de quanto aqui? 200. Bore a partir... Aquele com renda, por exemplo, é quanto? 50. 50, gente. E as blusinhas aqui no Lurex, quanto? 40. 40. Ela vem com o topzinho? Todas acompanham o top. Todas acompanham? Gente, o preço que eu estou falando já é com o topzinho, hein? Esse aqui, o cropped aqui, quanto? Esse tá 40. 40. Esse do lado? Pinex. Também. Ou seja, tá tudo pronto. Fernando, olha isso. Quanto um desse aqui? 50. 50. Quantas peças para envio? Para envio é o valor de cima de 400. Acima de 400 reais. É a Pacifica, no Canindé, primeiro piso, do lado da escada rolante, hein? Essa aqui é a loja infantil do Canindé, a Margarita, gente. Sem novidades já no verão. Olha aí, dia das crianças chegando. Muito bom, hein, gente? Olha só. Olha a variedade de produtos que eles têm aqui na loja. É sensacional, hein, gente? Olha isso. Muito bom, hein? É o tamanho 6 até o 16. Olha que espetáculo, gente. Muito bom. Olha esse coletinho. Aqui o coletinho tá quanto, hein? Tá 20. 20 reais. E essas blusinhas aqui na Ribana, quanto? Tá 30 reais. 13 reais? Do 6 ao 16. Do 6 ao 16. Ou seja, infanto, juvenil, hein, gente? Olha aí, cropped de canelado, gente. Olha quantas cores. As cores do verão, neon, 10 reais no atacado. 10 peças eles já enviam, hein, gente? Olha que coisa boa. E fica no Canindé, entrada pela rua Hahnemann ou lá na frente pela rua Tears, hein, gente? Vou mostrar o contatinho. Contatinho tá na tela, tira o print. Olha a loja daqui, ô, mena no plus size. Tá bem maior agora aqui no Canindé, hein, gente? E é claro que tem a promoção, gente. 4% Ribana, tamanho grande. Esse aqui, gente, essa bermuda, que shorts aqui, olha só, ninho, 3x100. Astex aqui atrás e olha as cores que tem, gente. Vou mostrar mais a loja que tá bonita. É a loja que tem os shorts de 4x100. Tem todas aquelas calças ali, olha só. Montaria, 3 zíperes, 55 no atacado. Flair, 35 no atacado. A calça com o zíper, 45, olha que bonita. Ali do lado tem a montaria, 4 bolsos, 40 reais. E tem montaria de 3x100. Olha aqui a fleca que eu mostrei. Olha aqui, a de dois zíperes de 50. As cores tendência, tendência do verão. Os tons pastéis já estão aqui, hein, gente? É a Kiomena. A Kiomena é a loja do plus size. Agora tá bem maior a loja, hein, gente? Se precisar, tem lisa, tem listada, tem essa... Olha isso, gente. Sai alfataria, alfataria 35. E o shortinho quanto na alfataria? 3x100. 3x100. São várias cores, gente. Muita coisa, né, Kiomena? Que loja grande e bonita. Ficou bem maior, hein, gente? A loja é no último corredor aqui do Shopping Carindé. Vindo ali da Rua Alexandrino, vem andando. Já chegou aqui na loja, hein, gente? É tranquilo, hein? Kiomena Store. Ó, vou deixar o contatinho aqui na tela pra vocês, olha aí. Quando vier pra cá, quando manda mensagem, fala assim, eu vi com o Fernando, gostei. Eu vendo o plus size. Ou manda pra aquela amiga que revende o plus size também, hein, gente? Muito bom, hein? Olha isso, gente. Verão, verão pra... Olha que coisa linda, gente. Ó, Camila, o que que é isso? Isso aqui é um conjunto, é? Um conjunto. Quanto? Quanto? 45. E esse aqui também? Segue todos eles? Não, aqui já é separado. Aqui é 20 a calça. Ah, é uma calça. 20 a calça. 15. Muito bom, hein? Você tá com uns vestidos bonitos, aquele verdinho ali. 50. 50. Do lado? Qualquer um dos vestidos, 50. Ali? Qualquer um é 50? Sim. Gente, mas olha os detalhes, gente. Sensacionais, hein? Olha, é... O tecido dele seria o modal, que o modal é bacana. E as blusinhas, assim, a partir de quanto, blusinha? Blusinhas assim, 15, 12, 15 modal. 15, 12. E essa mais... Olha, 15 também, gente. Tem muita coisa aqui na Camila. Sempre chega novidade que eu gosto de passar aqui e mostrar. Principalmente em saída de praia, que tem muita novidade chegando essa aqui. Pelo menos, fazendo o maior sucesso, né? Quanto é essa daqui? Ah, 35 e o azul é 20. Isso, são duas peças. Vê esse tamanho maior, né? Ah, vê esse tamanho maior. E esse, o shortinho? Só o shortinho? 10 reais. 10 reais, gente. Muito bom, muito bom. Blusinha de 10 reais, gente. Qualquer uma delas aqui. 10 reais. Sensacionais. E olha as cores, gente. Fernando, onde é que fica essa loja? Olha aí, ó. Camila Modas Tricô, gente. Tá aqui. Aqui é o canindê do lado. E, portanto, aqui já fica o Porto virado pra rua. Alexandrino. Tá aqui a loja, gente. Camila Malhas Tricô no Porto Brás. Esses são os contatos do telefone. Quando vier pra cá, fala assim, ó. Eu vi com o Fernando, gostei. Eu quero na minha loja. Você envia quantas peças mesmo? 20. 20 pecinhas variadas. 20 pecinhas variadas. Gente, ficou bom demais, hein? Obrigado, Camila. Tchau, Fernando. Tchau. Olha as blusinhas que fazem sucesso na viscolaicra, gente. 15 reais qualquer uma. 15 reais, gente. E aquela viscolaicra boa, com toque gostoso. Tem vários detalhes. É um tamanho grande, gente. Que veste 44, 46. Tem gente que fala que veste mais. Nós vamos deixar aqui no 44, 46. 15 reais, olha aqui. Quantas peças você tá enviando, hein? Olha isso. 10 pecinhas variadas. Ele já envia. Tô mostrando os detalhes aqui na manguinha, que tem detalhes diferentes. Olha essa, toda na renda, gente. E essas daqui também? 15? Qualquer uma delas? Essa manguinha aqui assim também? Gente, olha quantas cores tem. Olha só. É aquela blusinha que você vai colocar e vai vender. Olha esses detalhes, gente. Essa aqui também, que é com alcinha aqui de 15 reais. Gente, muito bom, hein? Muito bom. Eu achei sensacional. E outra, você vai colocar ali na sua loja, vai revender, vai colocar a margem boa. Aquela ali que é toda no floral ali também, é? Também, gente. Ela tem um estoque grande. Olha só. Por exemplo, no listado. Olha a variedade que tem no listado. Ficou bom, hein, gente? Ficou bom. Então, se você gostou, quer colocar na sua loja, tá aqui a dica. Olha a regata, gente. Calor, muito calor. E todo mundo pedindo. Deixa eu pegar mais aqui. Olha só. Chegaram mais modelos na regata aqui para eu mostrar para vocês. Olha isso, ó. Estou mostrando aqui a parte de cima, as cores. Muito bom, hein, gente? Olha as cores aqui, gente. Muito bom. Olha o detalhe na manga, gente. Sensacional, hein? Esse modelo aqui, gente, vende muito. E olha quantas cores tem diferentes. E essa está um espetáculo. Olha mais um modelo do verão. Olha a outra aqui, mais alcinha, mais larguinha. Muito bom, hein? Nova feirinha na madrugada. Corredor 23, box 995. Você pode entrar por aqui, viu? Final do corredor A. Tem uma entrada por aqui. Chegou aqui, já é o corredor 23 e pronto. Já encontrou, hein, gente? Olha o contatinho na tela. Tira o print. A e E modas. Os vestidos belíssimos que fazem sucesso. Eles são no tule. Sim, vestidos de tule, gente. Olha aqui. São realmente sensacionais, hein? Olha, R$ 55,00. Com forro, com acabamento bem feito. Olha os detalhes, gente. Incrível, né? Aí você quer o liso ou quer estampado? Tem o estampado com a manguinha. Já dá pra você oferecer numa moda modesta, moda cristã. Tá aqui. Esse é o mesmo modelo no liso. Aliás, é diferente, né? Esse aqui não tem. Aqui, olha só. Esse aqui é três marias. Esse aqui é diferenciado. Esse aqui tá quanto, hein? 55kk. Esse é 55, o verde. Esse é 55, e esse é 60, que é o mais longo. Esse aqui quanto? Olha a manguinha, como é diferente. 55. Ele é tamanho único? Veste um 40, 42. 44. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ele tem um elar. Ah, vamos esticar aqui. Olha só. Veste um 44. Fácil, hein, gente? Porque ele vai... Ah, e o forro também é bem. Tem uma elasticidade boa. Esse daqui também. Posso esticar aqui? Vou esticar, hein, gente? Vamos mostrar pra vocês. Ó, olha só. Olha como é que ele estica bem. Ah, vai bem, viu, gente? Todos eles têm essa elasticidade? Então é 42, 44, tranquilo. Esse aqui, qual é o tecido dele, esse aqui? É tule também? É um viscolinho. Ah, é um viscolinho, gente. Eu vou entrar na loja. Entrei. Vocês estão me vendo no espelho ali, tudo bem, pessoal? Olha só. Tem bojo, né, que eu tô vendo aqui. Também. Tem lastex na parte de trás, que eu tô vendo. Viscolinho? Sim. Tem forro? Tem forro. Forro. Quanto um desse? Esse dá 35 na tacada. 35. Olha esse, gente, 45. Mas olha só, é longo, olha que bonito. Com o recorte aqui, olha o detalhe. Atrás é amarrado? Sim. Sim, amarrado, hein, gente? Dá pra mostrar por aqui, por trás. Olha, tá ali, ó, amarrado. Tá bem que tem um espelho, hein? Esse aqui é o mais comportadinho, hein? Esse aqui é quanto? 50 na tacada. 50? E tem lastex da trás também, né? É o mesmo tecido, a mesma estampa desse aqui, que é o... Olha aí, ainda tem algum com manguinha mais longa, mas já tá acabando. E esse lá de cá, a manguinha é 3 quartos aqui, olha só. E tem elástico aqui na manga. Plus. Esse aqui é um plus? Isso. Que tamanho que ele veste? Ele vê 50 e 52. 50 e 52. Então tem até no plus, gente. Olha isso. Muito bom. Todo forrado. Quanto esse? 75 na tacada. 75. Tem um Duna aqui, hein? Quanto? Esse tá... Tá 55. O tamanho M e GG. M e GG. Então seria um 40 e 42, e o GG 44 e 46, por aí. Nessa faixa, né? Mas o GG veste um plus. O GG veste um plus. Até um 48, será? É. Um 46. 50 e 52. Um plus desse aqui? O GG veste um 50? Olha que beleza, gente. Muito bom, hein? Olha aí. Muito bom. E... Esse é um M. E quanto... É... Bom, qual o preço dele? 55. Vou mostrar aqui. Quantas peças pra envio? 5 peças. 5 peças. Essa aqui é a loja, gente. Tina. Vou mostrar como é que chega na loja, hein? Lá embaixo, gente, é a Rua Monsenhor. Eu tô no Shopping Bolívia. Aí bem no meio dele tem a escada rolante. Você subiu a escada rolante, vai virar à direita. Olha onde tá lá, Tina. Estão vendo que facilidade de encontrar? Que beleza, hein, gente? Aqui. Muito bom. Vou mostrar o contatinho. E tem promoção, gente. 20 reais. Vestidos a partir de 20 reais. Sensacional, gente. Muito bom, hein? Vou mostrar aqui o contatinho. É Tina Moda 70, certo? E aqui está. Olha só. Tranquilo? Os telefones são os dois que estão aqui. Muito bom, hein, gente? Quando vier, fala assim, eu vi com o Fernando, gostei. Quero colocar na minha loja essa qualidade. Tina Moda, do Shopping Bolívia. Muito bom, hein? Olha aí o que me pedem, os tons pastéis, gente. Olha aí, ó. Novidades na Bitcat. Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui. Em breve vou fazer um vídeo novo. Bitcat é uma loja que vende as legs, né? As legs tem 3D, tem no Plus também, tem vários modelos. E aí, agora, para o verão, eles estão com essas novidades. Com o juntinho aqui. Tem tamanho grande? Tem. Tem até Plus? Tem, até na Saia. E esse aqui também. Esse aqui é o tamanho... Tem tamanho grande esse aqui também? Quanto custa esse aqui, hein? Os 13, Plus, 15. Está brincando? É isso mesmo? 13? 13 e 15 o Plus? Gente, e ele é de poliamida? Ele é um... É outro tecido, né? Deixa eu mostrar aqui. É um tecido, gente, que estica bem, mas é bem levinho. É forrado. É forrado. Isso é importante falar. Em breve vou gravar, então, aqui as novidades da Bitcat para vocês, hein? Aí, gente, eu estava aqui no Shopping Bolívia, eu passei aqui, a moça falou, Fernando, não mostre os meus vestidos, porque eu tenho novidade. Olha isso aqui. É um viscolinho? Isso, viscolinho. Olha. Viscolinho, prêmio. Aquele já pré-lavado, que é bem bacana, né? Olha só. Quanto está um deles? Vai, só para eu tirar uma dúvida aqui. Esse está 50 no Slim e 55 no Plus Size. 50 Slim e 55 Plus Size. Tem lastex nas costas, né? Isso. E Plus até o 52. Plus até o 52, veste. Gente, que lindo, hein? E olha só. Esses aqui também tem só Slim ou tem Plus também? Esse Slim e Plus. Slim e Plus. Todos eles, hein, gente? É a Rufina que está aqui, ó. Vou pegar o cartãozinho. Deixa eu virar aqui com o contato dela. Tá aqui o WhatsApp e a rede social, hein, gente? Mais breve eu volto com mais novidades para vocês desse fornecedor, hein? Aguardem.